Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje bora falar sobre a forma certa de pentear o cabelo Primeiro eu já vou começar desfazendo isso daqui Não existe a forma certa de pentear o cabelo, existe a forma que você gosta que o seu cabelo fique Então dependendo a técnica que eu uso ou a forma que eu uso pra pentear o meu cabelo Não vai funcionar no seu cabelo, então a gente tem que ir testando várias coisas pra gente ver a forma Que a gente gosta que o nosso cabelo fique Então nesse vídeo aqui eu vou falar algumas técnicas que eu já usei, algumas formas de pentear o cabelo que eu já usei E aí vocês vão vendo aí, vocês podem ir testando e ver qual vai funcionar com você E se é que alguma dessas vai funcionar, porque pode ser que também não funcione, né? E aí o que a gente faz? A gente vai tentando outras coisas Mas enfim, já pentei o cabelo de várias formas diferentes, então eu acredito que alguma dessas aqui vai funcionar pra você Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino Cara, tu tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Vou começar falando da forma que eu penteio o meu cabelo Penteio, né? Penteio, penteio Que eu penteio o meu cabelo hoje Eu penteio da seguinte forma, eu gosto do meu cabelo com volume Só que como eu tô tendo muita queda de cabelo Eu tô evitando usar a escova rotativa, que daqui a pouco eu vou falar dela Que eu já mostrei pra vocês uma forma que eu penteava o meu cabelo com a escova rotativa Hoje o que eu tenho feito é o seguinte, eu gosto do meu cabelo com volume Então o que eu fiz? Eu identifiquei pra que lado a raiz do meu cabelo ela nasce A raiz do meu cabelo nasce, naturalmente o meu cabelo nasce todo pro lado de lá Quando a gente encontra o lado que o nosso cabelo nasce Provavelmente é o lado que o seu cabelo vai ficar mais baixo, com menos volume Então se você gosta do seu cabelo com menos volume É só você pentear o seu cabelo pro lado que ele fica, que ele nasce, né? Porque ele vai ficar com menos volume Porque a raiz vai tá toda ajeitadinha pra aquele lado Mas como eu gosto do cabelo com mais volume O que eu faço? Eu tomo banho Quando o cabelo tá úmido, tá molhado Eu penteio ele todo pro lado que a raiz dele nasce Que é o lado que ele fica o quê? Mais baixo Penteio o cabelo todo, deixa ele secar daquela forma E aí depois que o cabelo tá seco Eu pego e jogo ele pro lado oposto Que é o lado que é a raiz dele Na hora que eu jogo ele pro outro lado Naturalmente ele já vai ficar com certo volume Porque a raiz dele tá pro lado de cá Então já vai dar aquele volume, o tupete aqui Que é o que eu gosto E aí se eu deixei o cabelo secando pra aquele lado Na hora que eu jogo aí mesmo que ele fica bem alto E aí é a forma que eu tenho feito hoje Não uso, não tenho usado secador Não tenho usado as corrotativas Só tenho feito dessa forma Porque eu tô evitando usar esse tipo de coisa Porque eu tô com queda de cabelo E esse tipo de coisa faz o cabelo cair mais E aí fica a dica Se você tá com queda de cabelo Evita cera pra você passar Gel, secador, escova rotativa A galera que usa chapinha Evita tudo isso Porque isso faz o seu cabelo cair mais Beleza? Então é isso Mas se você gosta do seu cabelo com volume E você não tá com queda de cabelo Você pode usar essa técnica que eu falei Na hora que você jogar pro lado oposto Você ainda passa um pouco de cera na mão E aí joga Que vai dar uma fixada Ou pra quem gosta de usar a cera Que é em spray também Você pode jogar Porque desse jeito que eu faço Ele fica com volume Mas de vez em quando ele cai, né? Naturalmente A umidade A oleosidade do cabelo Durante o dia ele vai caindo E aí às vezes quando ele caiu muito Eu jogo ele pro lado oposto Aí ele fica Enfim, aí eu fico o dia inteiro Trocando ele de lado Porque eu vou botando Pra onde ele tá com mais volume Então isso é o que eu tenho feito hoje Mas foi o que eu falei Você pode usar a cera É uma forma de você fazer isso Outra forma que você pode fazer É usando o próprio secador Ou escova rotativa Já tem um vídeo aqui no canal Que eu mostrei, né? Na época Como que eu usava Cara, eu arrumava meu cabelo A galera achava que eu demorava muito Mas acho que eu arrumava aquilo Em um ou três minutos Porque eu usava isso Eu fazia escova rotativa Só que ao invés de eu se deixar O cabelo secar naturalmente Pro lado que ele era mais baixo Eu secava com a escova rotativa Pro lado que ele era mais baixo E depois que o cabelo tivesse todo seco Eu jogava ele pro lado oposto Então é uma coisa que você pode fazer Não precisa ser só com a escova rotativa Pode ser com o secador Você vai secando ele Pro lado que ele fica mais baixo E aí tu seca o teu cabelo inteiro E depois você pega e joga ele Pro lado oposto Que vai dar um volume ali E aí você pode finalizar com a cera Que é pra fixar e ficar mais tempo, sabe? Com aquele formato ali, né? Com o penteado que tu arrumou Tinha uma época que eu não gostava desse tupete Eu gostava do meu cabelo baixo Liso, escorrido E aí vou te dar essa dica Caso você goste do cabelo mais liso Mais escorrido Você lava o seu cabelo Deixa o seu cabelo secar Você penteia ele, né? Pro lado que ele fica mais baixo Depois que o seu cabelo secar Você coloca uma touca E aí você coloca a touca E fica ali na tua casa Fazendo as coisas que você tem que fazer Terminando de se arrumar Com a touca no cabelo Beleza? E aí quando você for sair Você tira a touca Cara, teu cabelo vai tá liso Pelo menos se o seu cabelo For parecido com o meu Isso vai acontecer Teu cabelo vai ficar aquele liso Lampido, escorrido Tinha uma época Eu gostava de usar o cabelo assim Então eu usava essa técnica da touca Mas preste atenção Nada de colocar a touca no cabelo Com o cabelo molhado Não faz isso Porque isso pode apodrecer A raiz do teu cabelo Pode te dar caspa Pode te dar mau cheiro Pode te dar queda de cabelo Então a touca É pra você botar Depois que o teu cabelo secou A touca ali só vai ajudar A dar uma alinhada Sem você precisar usar o secador Ou chapinha Que é uma opção pra quem gosta Eu nunca curti usar a chapinha no cabelo Então eu preferi usar essa técnica da touca Mas eu acredito que a chapinha também dê certo Não vou afirmar com certeza Porque assim Eu nunca usei Mas eu tenho a leve impressão Que a chapinha faz a ponta ficar Sabe? Meio esticada Não fica uma ponta natural Já você fazendo dessa forma da touca O cabelo vai ficar liso E a ponta não vai ficar Sabe? Toda espigada ali Tipo de esticado de chapinha Eu não curto esse visual Mas De repente se você curtir Vai lá Faz com a chapinha Que tá tudo certo O negócio é Você tá curtindo A imagem que você tá passando É aquilo que eu costumo falar aqui no canal A gente faz o que a gente quiser O corpo é nosso O cabelo é nosso Usa a roupa que a gente quiser E aí Se a gente se sentir bem Tudo bem Mas a gente não tem o controle Da imagem que as outras pessoas vão ter da gente Da leitura que elas vão ter da nossa imagem As pessoas vão ter a opinião dela E elas vão ter a impressão dela Da imagem que você tá apresentando Então por isso é interessante você alinhar a imagem que você tá passando Com a imagem que você quer passar Às vezes a gente quer passar uma imagem Mas na verdade a gente tá passando outra Então é legal fazer esse alinhamento E é até pra isso que serve um consultor de imagem Que é o que eu sou Que a gente serve pra isso Pra pegar a expectativa da imagem que você quer passar Com a imagem que você tá passando E a gente faz esse alinhamento E ó Dá a média Fica perfeito Você passa a imagem que você quer passar De acordo com a tua personalidade De repente com o trabalho que você tem Ou com a posição social que você se encontra E aí dá tudo certo Nesse vídeo aqui eu acabei falando das formas Que você pode pentear o cabelo Pra quem tem o cabelo parecido com o meu Que é um cabelo com fio mais liso Meu cabelo ele é um pouco ondulado Mas assim Ele não chega a ser enrolado Nem caracolado Ele é um liso com ondas Então se o seu cabelo é parecido com o meu Essas técnicas aqui Acredito que elas vão funcionar com você também Se você tem um estilo de cabelo diferente Quer que eu faça um vídeo De repente pro cabelo crespo Um cabelo enrolado Um cabelo caracolado Enfim Deixe aqui nos comentários Qual o seu tipo de cabelo Que de repente pode ser Que eu possa fazer esse vídeo aqui no canal Com a Polab Com alguém que tem um cabelo parecido com o seu Ou de repente posso buscar informações Com essas pessoas E fazer o vídeo aqui no canal Então deixe aqui nos comentários Qual o seu tipo de cabelo Que eu posso fazer um vídeo Direcionado pra você também Beleza? Então é isso Se você assistiu esse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Cabelo Que eu vou saber Que você assistiu até o final Me deu essa moral Que isso é muito importante pra mim Vocês assistirem até o final Curtirem o vídeo Comentarem Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! A gente se vê no próximo vídeo 162 Tchau, tchau.